E aí galera, aqui quem fala é o Lipex e hoje eu decidi gravar esse vídeo para bater um papo com vocês e responder uma pergunta bem específica sobre o Audi A3, esse meu Audi é o A3 Sportback 2.0 TFSI versão 8P Bem galera, uma pergunta bem recorrente que a galera faz principalmente o pessoal que está interessado em adquirir um carro com essa configuração que tem o famoso EA888 que é o TSI, TFSI com o câmbio DQ250 que é o famoso DSG de 6 marchas banhado a óleo Isso, na Volkswagen e na Audi eles colocam a nomenclatura como S-Tronic, mas basicamente é o mesmo câmbio A única coisa que pode mudar entre um carro e outro, por exemplo, entre um Audi TT, entre um Fusca TSI, um A3, um Jetta, um Passat É a relação de marchas, certo? Por exemplo, o Jetta já tem a sexta marcha um pouquinho mais longa, é um carro melhor para fazer o top speed Tem esses pequenos detalhes Agora por exemplo, o Fusca TSI, ele tem as primeiras marchas, entre a primeira e a quarta marcha é um pouquinho mais curtinha, um pouquinho mais espeto Mas todos os câmbios são ótimos, os câmbios são sensacionais, galera É uma transmissão automatizada, não é um câmbio automático igual muita gente fala É basicamente um câmbio manual, galera, inclusive as embreagens se desgastam Dependendo da cavalaria que você quer colocar no carro e andar, você precisa colocar embreagem de cerâmica para aguentar mais Porque dependendo da quantidade de torque e potência que você coloca nesses motores A embreagem pode começar a patinar, tem todos esses pontos E muita gente, a principal pergunta é se é um câmbio confiável, se dá muito problema E se eu já tive algum problema Bem galera, nunca tive nenhum problema com esse câmbio Conheço muita gente que anda com DSG6 Que nunca tiveram problema algum também É aquilo que eu sempre comento, pessoal O carro é uma máquina e precisa de cuidados Quem é cuidadoso, faz a manutenção preventiva Sempre vai ter o carro ali à sua disposição Dificilmente dará algum problema Claro, você não vai afastar 100% que o carro nunca dará problema fazendo a preventiva Mas você tem uma boa porcentagem, uma grande chance de andar com o carro por muito, muito tempo Sem nenhum tipo de dor de cabeça, certo? Então galera, basicamente nunca tive nenhum problema Muita gente pergunta, eu ando com esse carro aqui No estágio 2 tem mais ou menos entre 40 e 42 kg de torque A embreagem não patina, absolutamente nada de problema Uma coisa que eu fiz, que eu já comentei em alguns vídeos Quando eu fiz o mapa, o estágio 2 nesse carro Eu fiz o mapa de motor e também fiz o mapa de câmbio Que basicamente é um pouco mais de pressão nas trocas O carro fica mais ligeiro, a troca é um pouco mais rápida Claro, esse câmbio já é muito, muito rápido mesmo, galera Pra cá, ó, Subaru linda Pra quem já teve a oportunidade de andar em um carro Que tem um câmbio dupla embreagem Sabe do que eu estou falando Pra mim, na minha opinião Os melhores câmbios que você encontra no mercado Em carro de produção em massa É o DSG O ZF8 E o PDK O PDK pra mim é o top de linha Depois a briga ali fica entre o DSG e o ZF Cada um tem os seus pontos positivos e os pontos negativos Outra coisa, pessoal Esse câmbio, como eu já reclamei Antes de eu fazer o estágio 2 nesse carro Eu tinha aquele probleminha Eu vou tentar demonstrar aqui conforme eu for andando Inclusive deixa eu descer aqui Que talvez eu consiga demonstrar pra vocês Aproveitar que não tem ninguém aqui Ó, freio aí Zerei o velocímetro Zera Ó, saí com o carro Ó, em 13, 12 quilômetros O cara já engatou a segunda marcha O câmbio já engatou a segunda marcha Pessoal Agora com o estágio 2 Que o carro tem 42 quilos de torque Já tem o câmbio recalibrado Eu não sinto tanto problema Mas antes de fazer o mapa Eu ficava com um pouco de birra Dessa troca que ele faz Vocês puderam perceber Que ali naquele ponto É uma, relativamente um asfalto Reto Não é uma ladeira Não é nada demais O carro saiu da inércia Andou pouquíssimo E já engatou a segunda marcha Isso ele também faz Em uma subida bem íngreme Então, às vezes você vai subir em algum shopping Alguma ladeira O carro saiu da inércia Andou pouquíssimo Ele vai e engata a segunda marcha Então isso acaba Desgastando um pouco da embreagem Porque força muito, muito mesmo Depois que eu fiz Toda a recalibração Melhorou 100% aí, galera Então tem esse detalhe Que eu recomendo Para quem curte principalmente desempenho É um pouco fresco nesse sentido Eu recomendo que faça essa alteração aí Que vale muito a pena É um bom investimento Bem, outra coisa que me perguntam Quando eu peguei esse carro Eu peguei com uma quilometragem relativamente baixa Ele tinha 27, 28 Entre 27 e 30 mil quilômetros Não me recordo A quilometragem exata O manual do proprietário desse carro Do Jetta Dos carros que são equipados com esse câmbio É que você faça a troca Com 60 mil quilômetros Ou se eu não me engano Três anos Bem, como eu falei É um carro 2012 A quilometragem não havia sido atingida ainda Porém, por prevenção Precaução Eu preferi fazer a troca Então com 27, 28 mil quilômetros Eu já realizei a troca Outra dica que eu dou para vocês Sempre que vocês pegarem Um carro com esse câmbio Faça a troca A pré-compra Em uma oficina especializada Pessoal Hoje você encontra Diversas oficinas Ótimas Que mexem muito Com preparação Que se você entrar Tem a rodo ali A 888 Para eles brincarem Então Levem um lugar de confiança Porque não é uma troca Super simples De se fazer Tem todo um protocolo A ser seguido Tem um esqueminha lá Que eles usam Um jato de ar Depois eles fazem A recalibração Do DSG Na época que eu fiz O carro ficou em cima Da plataforma Engatou o D E ficou girando ali Com o scanner Ele fez toda A recalibração Do câmbio Tem esses detalhes Então sempre leve Em um lugar De boa qualidade Na época Se eu não me engano Eu paguei R$1.200 Hoje você encontra Por preços mais acessíveis Entre R$800 R$900 R$1.000 Até porque tem Uma maior quantidade De Até porque tem Uma maior quantidade De oficinas Especializadas No mercado Mas é aquilo Eu sempre recomendo Para quem comprar Esse tipo de carro Jetta TT Q3 Que participe De um grupo Por exemplo O clube do A3 O clube do Jetta O clube do Fusca Porque você consegue Trocar informações Pedir recomendações Pessoal Você compartilha É uma experiência Tremenda Aprende muito Nesses grupos Porque as vezes A pessoa X Teve um probleminha O outro também teve Resolveu dessa maneira Levou em tal lugar Então essa troca De experiências Para proprietário Desses carros Que gosta de cuidar Que gosta de deixar Tudo em dia Vale muito A pena mesmo Pessoal Pessoal Não tenho mais O que falar Esse câmbio Eu não lembro agora Se eu já falei As vezes eu falo demais E não falo nada Esse câmbio É banhado a óleo Não tem muito Com o que se preocupar Olha o camarão Prato aí Acho esse carro Sensacional Hoje em dia É um ótimo Custo benefício É um câmbio Banhado a óleo É muito rápido Deixa eu reduzir Para vocês verem Olha a velocidade Da troca Pessoal Tem aqueles Famosos Farts Que a galera Curte Olha É muito Sensacional Pessoal Não tenho O que reclamar Desse câmbio Quem cuida Claro que você pode Ser usicado E comprar um Que já foi moído Marretado Então as vezes Dificulta um pouco Mas se você Comprar um carro Conservado Não tem muito Com o que se preocupar Dizem que esse Câmbio DSG6 Aguenta de torque Ali sem Ter muita dor de cabeça Entre 35 E 44 Quilos de torque Olha Linha Terceira Reduzida Nossa Caiu a garrafinha Aqui atrás Daqui é diversão Pura pessoal Acho que Um carro Mais acessível Você não vai encontrar A opção melhor Que não seja DSG E ZF Pessoal É muito Sensacional Inclusive Para quem quiser Assistir Eu vou deixar Na descrição O vídeo Que eu gravei Com esse carro No autódromo De Interlagos Muito Muito divertido Mesmo Como vocês puderam Perceber Nesse trajeto Todo Eu andei super De boa No D Esse carro Você não sente As trocas De marchas É muito Suave E é muito Rápido Galera É muito Rápido Mesmo Eu só ando Nessas duas maneiras No D Ou No manual Eu não curto Muito andar No S Porque o giro Fica muito elevado E eu Particularmente Gosto De ter Esse controle Aqui Tá no D Se eu dar um clique Na borboleta Ele já joga Pro manual E se eu continuar andando Por um determinado tempo Sem fazer as trocas Manuais Ele joga Pro D Novamente Outra coisa Esse câmbio aqui No manual Ele atingindo O limite De giro ali A headline Do RPM Ele passa A marcha Automaticamente Mesmo que você Esteja No modo manual Na reprogramação Do câmbio O preparador Me deu essa opção De De deixar O câmbio Cortando o giro Mas Por precaução Para não exigir Muito Decidir Permanecer Com as trocas Automáticas Não dá para exigir Muito Até porque Não é um carro esportivo É como eu sempre falo Para a galera É apenas um carro Rete Com um motor Forte Claro que o carro Tem uma Baita estrutura Tem um ótimo chão Mas Não é um carro esportivo Né pessoal Deixa eu dar Mais uma esticadinha Aqui Olha que legal Reduzida Tem a função Loud control Que você Habilita ela Desligando o controle De tração E Jogando no manual Ou no S Eu particularmente Não curto Fazer muito Porque Judia muito Do câmbio Pessoal Judia Ainda mais Carro tração Dianteira Patina demais E é mais um show De De lixamento Ali Lixadeira Do que Propriamente Eficiência Para quem quer Velocidade Na arrancada Não faz Muito Sentir Outra coisa Eu vou trocando Aqui Com vocês Batendo um papo E tentando lembrar As perguntas Que foram feitas Para responder Tudo em um único Vídeo Deixa eu ver O que mais tem Dica de conservação Pessoal Claro O carro tem a função Dá para usar Pode fazer Load control De uma maneira Tranquila E sem dor de cabeça Mas é aquilo Quando você for fazer Procure fazer Em um asfalto Bom pessoal Por exemplo Um asfalto Igual a esse Ó Como lixo O carro controle De tração Ligado Começa a pipocar Tudo ali Ó Viu Como reduz Outra coisa Quando você for Acelerar Isso vale Para qualquer carro É Não dê Full pedal Em por exemplo Um lugar Que tem o asfalto Horrível Isso galera Judia muito Do carro Asfalto irregular Todo recapiado Trepida muito O câmbio Todo um conjunto Em si do carro Exige muito E pode acabar Tanificando Alguma coisinha Besta Certo Aí para finalizar O vídeo Eu também vou falar Sobre O câmbio DSG7 O S-Tronic 7 marchas A DQ200 Pessoal É um câmbio A seco Não é banhado A óleo Igual a esse Pessoal Sinceramente É um assunto Bem delicado Para falar Sobre isso Eu Já tive a oportunidade De andar Em um carro O A38V Sedan 1.8 Com esse câmbio Eu particularmente Achei A caixa Sensacional Se bobear É até um pouquinho Mais rápida Que a DSG6 O problema O problema É que No nosso Asfalto Lunar Dizem que Tem a dificuldade Que a embreagem Fica batendo Uma na outra Tem o problema De mecatrônica Tem o problema Também Na solenoide As vezes É a solenoide Das marchas Ímpares E as vezes É a solenoide Das marchas Pares Então É um câmbio Mais delicado Confesso Para vocês Que estatisticamente Pelo meu convívio Ali com os amigos O número de problemas Que a galera Teve na caixa 7 Foram bem maiores Pelo menos Do meu convívio Eu achei um número Muito maior Inclusive Tem um amigo meu Um conhecido Que comprou O sedã 1.88V Com essa caixa Ele usou O carro Em 6 meses Quilometragem Relativamente baixa E deu problema Mas também conheço Gente Que andou Uma boa Quilometragem Com o carro Ficou com o carro Um bom tempo E nunca teve Problema algum Mas é aquilo A caixa De 6 marchas ADQ 250 Comparado Pelo menos Aqui no Brasil Com as 7 marchas É um pouco Mais confiável Pessoal Todo mundo Que você conversar Vai ter algum relato Essa daqui Também dá problema Ó Porsche Cai Mentira Boxster Essa daqui Também pode dar problema Mas é mais difícil Principalmente Para a galera Que curte fazer A modificação Essa daqui É mais robusta Mais parruda Aguenta Mais pressão Aí Você pode Fazer uma preparação Subir um mapa Ó o GT Zão Louco hein Você pode fazer um mapa Agora Original Aquele Já dá problema E para quem curte Mexer Você dá uma É meio que você Colocar o dedinho Na tomada Ali Não é tão confiável Tem uma exceção Da RS Q3 Se não me engano Tem algumas gerações Da Q3 Que também Veio com câmbio 7 marchas Porém Banhado A óleo Certo galera Então espero Que eu tenha conseguido Sanar Algumas dúvidas Que vocês tenham Conseguido entender Inclusive Para quem tiver Alguma dúvida Alguma sugestão Algum comentário Pode deixar Abaixo Aí Certo Então é isso Para quem não é inscrito Se inscreva no canal Para quem não me segue No Instagram Siga lá Arroba Lipex Em vez do i É o número 1 E até o próximo vídeo Valeu E falou Agora deixa eu dar Uma aceleradinha Ah vou tentar Demonstrar para vocês A bizarrice Do câmbio DSG Uau Confesso para vocês Que as vezes Um câmbio Automaticão A tesão Ali por exemplo O do Creta Que eu tive em casa Era muito mais suave De se usar No dia a dia Vou tentar Demonstrar Espero que eu consiga Porque quando está Gravando Nada funciona Muito bem Agora vou parar Aqui no cantinho Vamos ver Deixa a galera Passar Vamos lá Carro zero Engatou a segunda Olha pessoal Carro a 15 por hora Engatou a segunda É claro Que agora Eu não sinto muito Porque o carro Tem 40 42 kg de torque Mas na época De original Que tinha 28 kg de torque É algo que exige Muito mais Do câmbio Da embreagem Então isso No dia a dia Me incomodava Muito Uma coisa Uma dica Que eu dou para vocês Para que isso Não ocorra Não incomode muito É que quando você Pegar uma ladeirinha Assim Ou por exemplo No meu escritório Que eu trabalho aqui Tem no subsolo Uma rampinha O que eu faço? Pum Jogo no manual Sobe de primeirinha ali A subida toda Certo? Então é isso aí Deixa eu dar uma esticadinha Para fazer um barulhinho Ali para vocês Olha que carro Com mole esportivo É isso pessoal O pessoal de trás Fica bruxo Vou baixar um pouquinho Aqui Segundinha Olha Essa aqui é forte Redução Subir por aqui Nossa Deve ter uns 20 minutos Já de vídeo É isso aí Fui